Bom dia com os santos anjos, que nessa oração da manhã de hoje, o Senhor possa restaurar a sua vida como fez com Israel. Esta é a oração do Bom Dia com os Santos Anjos, aonde nós, através da Palavra de Deus, nos fortificamos e nos alimentamos dela. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem, porque a Palavra de Deus transforma e pode mudar a vida de alguém. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos algo surpreendente. O Senhor fala através de Jeremias e nos diz assim. Naquele tempo diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel e elas serão meu povo. Isto diz o Senhor, encontrou perdão no deserto o povo que escapar a espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe e me disse. Amei-te com amor eterno e te atraí com misericórdia. De novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de Israel. De novo teus tambores ornarão as praças e sairás entre grupos dançantes. Hás de plantar vinhas nos montes de Samaria e os cultivadores são de plantar e também colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte de Efraim. Levantai-vos, vamos a Sião, vamos a casa do nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor nessa leitura está dizendo para nós, porque a palavra tem poder de transformar quando ela é proclamada. Queria que você que me acompanha aqui e que reza comigo nessa oração da manhã, compreendesse algo poderoso. Todas as vezes na palavra de Deus, sobretudo na liturgia diária, nós lemos e que ela é proclamada. Esta palavra pronunciada sobre a tua vida tem poder de transformar você. Deus está falando com Israel que havia se perdido, que havia desviado do propósito que ele tinha para ele. E Deus está dizendo, eu te conheço. Eu sei das suas fraquezas. Você precisaria passar pela espada, mas encontrou perdão junto a mim. E o Senhor está dizendo, agora é tempo de que eu restaurarei, redificarei a sua vida. E você será então capaz de cantar, de dançar, de se alegrar e as pessoas reconhecerão a minha ação na sua vida. Quantas vezes, diante do deserto, como Israel passou, a espada voltada para ti, o que é a espada? Senão a luta, a guerra, a força, às vezes do mal que tenta confundir você, nos confundir. E aí nós encontramos a certeza na palavra de Deus de que nós não estamos sozinhos. Que você não combate a sua guerra sozinha. E assim, esse mesmo Deus que é capaz de tirar do deserto, da escravidão do Egito, que faz ruir os muros de Jericó. Este Deus que tem um exército incontável de anjos, anjos poderosos como São Miguel. Nesse dia de hoje está dizendo para você. Talvez você não encontre motivo agora, mas o motivo sou eu. O motivo é a minha presença na sua vida. E o Senhor está dizendo, eu quero, nesse momento, derramar sobre a sua vida. Eu quero derramar sobre o teu coração, sobre a tua alma. A certeza de que você vai cantar de novo. Que você vai se alegrar de novo. Que você vai voltar a sorrir de novo. Porque é o final de tudo. Independente de tudo, mesmo aparentemente sendo abandonados, sozinhos, esquecidos, incompreendidos. O Senhor jamais te deixou. O Senhor jamais te deixa porque você é a promessa. A herança. Existe uma promessa de Deus na sua vida, minha querida. Sim, para você que nessa manhã acordou, angustiada. Que com o coração ferido por causa das palavras que escutou ontem à noite. A porta dura, fechada, batida contra você. Porque algumas portas se fecharam. E essa mensagem para você que achou que não ia mais cantar. Que achou que não tinha mais motivo para riso. Que tem se escondido na sua tristeza, nas tuas preocupações. O Senhor está dizendo para você. Eu restaurarei a tua vida. Tome posse em nome de Jesus. Porque essa palavra pronunciada hoje. Tem o poder de transformar a tua existência. Reze comigo. Vou pegar aqui o devocional dos santos anjos. Vou abrir aqui para nós vermos qual oração nós vamos pedir para o Senhor nos ajudar. E olha só. Oração a São Gabriel, o arcanjo. O anjo poderoso. O anjo da bênção. O arcanjo que traz a boa notícia de Deus. Nós consagramos esse dia a ele. Pedindo a São Gabriel. São Gabriel, o mensageiro fiel de Deus. O anjo da encarnação. Para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Que ao longo desse dia, o anjo que disse a Virgem Maria, para Deus nada é impossível. O anjo que anunciou para Zacarias que ele seria pai. O impossível aconteceu. O impossível aconteceu. Que possa visitar você. Que possa iluminar o teu dia. Que São Gabriel, o arcanjo, o anjo da justiça do poder de Deus. Com a espada desembanhada na mão. E com a trombeta do anúncio. Que possa estremecer as estruturas do diabo sobre a sua vida. Recebe em nome de Jesus hoje. Esta palavra. Capaz de transformar a sua existência. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Quero que você compartilhe esse vídeo. Mande para mais pessoas. Porque essa palavra tem o poder de transformar a vida de alguém.